Eu vou ensinar o reforço pra vocês e vocês vão ver o que gostaram. Veja bem, eu vou falar assim ó, puxa aí uma moda boa, vocês vão falar o que aconteceu. A moda que o se quiser, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Isso daí vai ser o reforço nosso, beleza? Essa moda foi a última moda que eu apresentei com a minha mãe vida ainda. Aí eu falei pra ela, e aí? Ficou boa, ficou alegre, aí que eu tava no meu velório. Ô, Giacela. Cinco dias depois ela morreu, tive que ir pra baralhante. E é verídico, eu partilho. Moda chama, puxa aí uma moda boa. Puxa aí uma moda boa, vamos ver, gente. Vamos lá, Mariana e Marcelo. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Com moda de viola, de cheque e da vinha. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Com moda de viola, de cheque e da vinha. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Com moda de viola, de cheque e da vinha. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Com moda de viola, de cheque e da vinha. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Com moda de viola, de cheque e da vinha. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Com moda de viola, de cheque e da vinha. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser. Com moda de viola, de cheque e da vinha. Puxa aí uma moda boa, a moda que o se quiser.